Aham Então pina Sou eu outra vez Tentando mais uma vez Porque a causa é injusta Então escuta, escuta Vamos mostrar à sociedade o que somos Na verdade que não depende da cultura Para mostrar as capacidades E que a força de vontade Vence qualquer dificuldade Então mais cedo ou mais tarde Alcançarás a liberdade Mas eu sei que te incomoda Quando digo larga a droga Logo dizes que se foda Não notas mas só te afoga Se orgulho da tua cota Tira a tua cota da obra Nós somos das ruas brada Mas a solução é escola Muitos não querem saber E com certeza os entendo Muitos são doutorados E continuam sem emprego Mas a persistência abre portas A inteligência fecha bocas Resistência é essência para o futuro Que paz te bota Apertes as portas Não podes desistir agora A Europa está uma bosta Mas África por ti chora Apontaste para tua mente Mas não puxo o gatilho Para seres livre Vamos livres Não pises nos livros A solução é escola Não desistas agora Pois precisamos de ti Podem te mostrar o caminho Mas não te podem por lá Tens de caminhar sozinho Mano tem de te esforçar Para construir o teu ninho Mesmo que seja devagar Anda sobre os pinhos Mas no algodão há de chegar Como irás te defender Se não tiveres conhecimento Então estuda Tens os chulares como exemplo Podia falar de pacata Tu jantes etc Mas prefiro incentivar-te A pegares na caneta Pois precisamos de cabeças que pensam E não de ilusões Que assinam a nossa sentença Mas da escola formata-nos Claro esse é o plano deles Cabe a ti usar esse mesmo plano contra eles E a droga que tu vendes Só enterra teu irmão E o ciclo continua Enquanto não disseres não A escolha é tua Mas espero que penso o correto Não é sempre o caminho Mas fácil é o caminho certo A solução é escola Não desistas agora Pois precisamos de ti De ti De ti A solução é escola Não desistas agora Pois precisamos de ti De ti De ti A solução é escola Não desistas agora Pois precisamos de ti De ti De ti A solução é escola Não desistas agora Pois precisamos de ti De ti E foi dominante Do milan 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 Obrigado.